Mais um pequeno vídeo aí galera, estamos chegando aqui na Marginal Pinheiros Esse horário é complicado andar em São Paulo Tentar entrar direito aqui para evitar um pouco do farol ali Aqui é a região de Interlagos, vamos pegar a Marginal Pinheiros Em direção a rodovia Presidente Castelo Branco Isso aqui é o farol abrir Uma eternidade Marginal Pinheiros Vamos aqui então Bombadazinha seca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Avenida Atlântica É essa que está cruzando aí na frente Virar aqui para a direita, um pouquinho mais para frente Eu já consigo acessar a Marginal Pinheiros Pessoal não quer nem saber De dar passagem Vamos lá 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 O Dura O Dura chegar até lá Já voltamos aí Olha aí galera Tá tudo parado aqui Um pouquinho a frente ali Já é a ponto socorro Eu vou fazer o retorno Eu vou fazer o retorno e pegar A Marginal Pinheiro para a esquerda Mas está tudo travado Mas está tudo travado aí para a frente Já voltamos Acabamos de passar aí sobre a ponte do socorro Vamos lá Vamos fazer o retorno aqui para pegar A Marginal Sentido castelo Marginal Pinheiro Ponte do Murumbi Rodovia Rodovia Regis Bittencourt Castelo Branco Vamos para cá Velocidade 50 por hora Acabei de passar nessa ponte aí no alto Ponte do socorro E aqui vamos em direção a Castelo Branco Estação socorro Parte branca aí no alto A GENTE Transcrição e MP3 Ponte dorors Olha o trânsito galera Avenida das Nações Unidas Um pouco mais pra frente aí É que ela se torna Marginal Pinheiros Marginal Pinheiros Retorno para Interlagos Palheireiros Mas como eu vou reto né Continuo aqui Avenida das Nações Unidas Marginal Pinheiros Marginal Pinheiros Sesc Santamaro Só manter a esquerda aqui Já caio na pista expressa Sentido Castelo Branco Ponte João Dias Santamaro Campo Limpo Tá tudo aqui nessa região A M17.5 Daqui pra lá ela vai diminuindo né Já parou Voltamos aí já já Deixa eu dar melhorada no trânsito aqui Vou gravar alguns minutos aqui Só pra vocês terem noção de como tá Tô passando aqui Tô passando aqui só é Debaixo da ponte João Dias Sentido Castelo Branco E olha como que tá isso aqui ó Não tem muito o que fazer Estamos indo em direção a Castelo Branco Agora é 8h54 Dia 11 de dezembro 2019 né Vamos devagarinho aqui Na verdade isso aqui só vai melhorar Andar livre mesmo Quando chega ali próximo da ponte Cidade universitária Shopping Vila Lobos Parque Vila Lobos Já lá bem próximo da Castelo Branco É que vai dar uma melhorada Horário de pico não tem muito o que fazer Tem muitos acessos né Que joga aí dos bairros Pra marginal Pinheiro E aí são muitos veículos É tentando Trafegar ao mesmo tempo E para tudo Granja Julieta Alto da Boa Vista Avenida Sucre Zaidan Sucre Zaidan Tá tudo aqui pro lado direito Subindo aí Sentido O centro né Não tem muito o que fazer não galera Já voltamos Tchau 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 Tchau